Diva Marisa Carvalho Agora forma em medicina, o segundo em direito e duas já estão na faculdade, uma fazendo medicina e a outra fazendo direito. Eu acho que nunca fez mal. Eu acho que inverteu os valores, entendeu? Hoje em dia eles estão, é... vai perder o controle. Por favor, não bater, ué. Não pode bater não, hein, criança, ué. Eu acho que depende da circunstância, da ocasião, do porquê, da necessidade. Violência nunca. Talvez umas pomadinhas educativas, sim. Mas simplesmente praticando violência, cobrando uma coisa de uma criança que às vezes quem deve são os pais e não a criança, isso eu sou completamente contra. Estou a favor, porque eu acho que do jeito que eles estão fazendo aí, você vê que tem baderna demais na parte dos adolescentes. E antigamente todos os pais criavam os filhos, era educando mesmo, né. Você vê que antigamente ninguém ia falar que matou um menino de bater, né. E hoje estão fazendo isso por quê? Você vê muita criança morrendo, matando uma outra, matando adulto. É porque não tem educação. Educação.